Música Devemos perceber que nenhum arsenal ou arma dos arsenais do mundo é tão formidável quanto a vontade e a coragem de homens e mulheres livres. É uma arma que nossos adversários no mundo de hoje não têm. Que isso sirva de lição para aqueles que praticam o terrorismo e atacam seus vizinhos. Analistas de inteligência acreditam que os Estados Unidos já estão em estado de guerra com a União Soviética. Espiões soviéticos vivem entre nós? 52 cidadãos americanos foram feitos reféns na Embaixada Americana em Teheran. Um funcionário anônimo da Casa Branca afirma que um desastre da Guerra Fria pode estar chegando. Senhor presidente, temos dois nomes ligados ao problema dos reféns. Arash Kanivar e Kassim Javadi. Basta nos dar o sinal. É hora de enviar uma mensagem. Não haverá mais reféns. Certeza que a gente pode confiar na polícia, Ed? Esse cara fez mais por menos. Ele vai olhar para o outro lado. Ed? Que bom ver você com a gente, Hans. Você lembra do mesmo? A gente está liberado para esse pessoal. O Kassim está no apartamento dele, mas ele vai estar bem protegido. Eu posso tirar o meu pessoal da área por 15 minutos só. Espero que tenha um exército. É o bastante. Prazer em negociar com você, Hans. Vamos lá. O Ud está ansioso por ação. Não vamos decepcionar ele. Melhor correr, Hans. Só vamos deixar o Kassim esperando. Bem, mesmo. As lembrancinhas estão no porta-maros. O que que eu pego, cara? Ah, vai de MP5, né? O babaca deve achar que tá seguro Aquele inútil pode achar muita coisa Mas seguro ele não tá A gente tem mesmo que levar esse filha da puta Cacim tem o que a gente precisa Pode tacar fogo em todo o resto O apartamento tá logo ali O Han só deu 15 minutos A gente precisa pegar o Cacim rápido Vamo lá Vamos ajudar eles a celebrar o ano novo Acende eles, Beison Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cacim Hai, me deu 15 minutos Vou te dar 15 minutos Vamo, filho Ah, vai Vamo, vamo Vai, vai Vamo, vamo 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 Ah Diferente É diferente Aí tá o Cacinha Ele não pode deixar ele escapar Cacinha não pode escapar Cacinha não pode escapar Cacinha não pode escapar A gente precisa dele vivo Ele tá escapando, olho nele Porra, esse cara é mal Vai, vai Não tem pra onde correr, Cassinho Vamos fazer um É com você mesmo Pera, 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 pera Pera, pera Eu, eu só cuido do dinheiro Eu não sei onde Horashi tá Acho que você não tá entendendo a situação Vocês, americanos, tem regras Tem regras Você pegou reféns As regras mudaram Pera, pera Ele tá na Turquia Ele vai ver alguém no aeroporto de Trabzon Amanhã à noite Eu, juro que não sei Eles só se comunicam com mensagens codificadas Um já foi, só falta um Eu pego o próximo Hudson O Horashi tá em Trabzon, na Turquia Dezoito horas depois O Cassin tá fora da jogada Quanto tempo até a gente chegar no Arash? A equipe chegou na Turquia já faz um tempo Eles devem tá em posição em breve Turquia, campo de pouso De Trabzon Trabzon O campo de pouso tá logo à frente Vamos encontrar esse idiota A prioridade é identificar o Arash antes de engajar O Caram! A prioridade é a de Trabzon A prioridade é a de Trabzon O Caram! O Caram! O Caram! Não, 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 não. Não dá pra reconhecer ainda Mas que merda Ele acabou de apagar todo mundo naquele carro Esse tem que ser o Arash Precisamos de viver positivo Não é louco Pode abrir A gente não pode deixar ele escapar Rápido, o avião decolar A gente pode parar, o avião O avião decolar A gente pode deixar ele A gente pode deixar ele Essa é a gente pode chegar A gente podegá-se A gente vai A gente vai A gente vai Deixa eu te errar, moleque. 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 O Hudson vai querer saber disso. Vamos procurar sobreviventes e ir pra Langley. Quem é esse cara, velho? Vamos procurar sobreviventes e ir pra mim. Ele tá planejando um ataque a oeste. Perseus. Os analistas da CIA consideram ele como a maior ameaça pro mundo livre. Senhor Hudson, a gente sabe sobre o Perseus. A gente também sabe que ele é mais mito que fato. Digo, pessoalmente, acho que ele não passa de uma lenda russa. General Hague, permita-me apresentar o homem mais adequado pra responder. O oficial especial clandestino da CIA, Russell Adler. Ele é uma das poucas pessoas que quase capturou o Perseus. Ah, senhor Adler, por que preciso levar a ameaça desse Perseus a sério? Não precisa, senhor. É, mas aí várias pessoas inocentes vão morrer. Por que você diz isso? Senhor, toda vez que o Perseus entra em cena, ele muda o equilíbrio da Guerra Fria. Se ele tá ativo depois de treze anos de silêncio, algo grande vai acontecer. Algo que vai afetar o mundo livre. Senhor, senhor, senhor presidente. Senhor. Senhor presidente. Senhor presidente, esses são Jason Hudson e Russell. Eu conheço eles. Quem acha que aprovou a última missão deles? A ameaça é real? Sim, senhor, achamos que sim. Vocês podem parar o Perseus? Podemos, senhor. Já enviei a requisição pra minha equipe. Senhor, os pedidos são altamente irregulares. Provavelmente ilegais. Se a imprensa souber... De que porra você tá falando? Sabe quem a gente é? Toda missão que a gente vai é ilegal. Sargento Woods, saiba que negação plausível é o alicerce do nosso trabalho. Ah, estamos falando sobre prevenir um ataque aos homens e mulheres livres do mundo. Dê ao senhor Adler o que ele quiser. Senhores, vocês têm uma tarefa importante. Proteger nosso modo de vida de um grande mal. Não há dever superior. Não há honra superior. E embora poucos irão saber dessa luta, tenho certeza de que todo mundo livre será beneficiado. Eu sei que vocês não falharão. Hudson falando. Hudson, quanto tempo pra começar? Eles estão quase começando. O Adler tá em Berlim Ocidental. Ele deve chegar logo no abrigo. Você confia nele? Não é pra mim que você tem que perguntar, Black. E a equipe dele? É um grupo forte. Ele foi atrás do Sims, do Azulai, até pediu uns favores pra ter a Ellen Park do ME6. Vamos falar com o Mason e o Woods em breve. Não tenho certeza sobre a Park. Ela e o Adler têm aquele negócio de antes. Claro que ele quer ela lá. E a nova pessoa? Bel, nem começa. É em quem a gente tem que ficar de olho.